Oi galera do canal Planeta Pra Histórico e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os maiores crocodilianos, ou seja, animais da família dos crocodilos que já existiram. E, afinal, qual foi o maior deles? O quinto lugar da lista é o Sarcossucos. O Sarcossucos está em quinto lugar da lista. Ele é famoso por seu tamanho, mas é de longe muito menor que os outros crocodilianos que eu irei falar. Na verdade, o Sarcossucos nem era um crocodilo, ok? Ele era um parente distante dos crocodilos. E o Sarcossucos, galera? No passado, os cientistas acreditavam que ele podia atingir até 12 ou 13 metros. Muito grande mesmo. Mas, hoje em dia, estimativas mais atualizadas colocaram o tamanho dele em apenas 9 metros no máximo, ok? Então, o tamanho dele variava de 8 a 9 metros e por isso que ele está em quinto lugar. 9 metros, muito maior que qualquer crocodilo que exista hoje em dia, mas menor que os outros, ok? E ele provavelmente se alimentava de peixes. No passado, os cientistas acreditavam que ele devorasse dinossauros grandes. Mas, observem só, o focinho da criatura é um focinho bem fino, estreito e comprido. Tipo o focinho de um gavial atual e é mais ideal, né? Para capturar peixes e presas pequenas. Uma vez que Sarcossucos capturasse uma presa grande e forte, a presa podia se debater no focinho dele e até quebrar, né? Então, ele era, por exemplo, um gavial gigante pré-histórico. Com uma mordida bem fraca, né? Por... Pelo... Pelo formato de seu crânio, com certeza a mordida dele não passasse de uma tonelada força. Em quarto lugar, estava outro crocodilo de focinho estreito, mas este, muito mais recente, o Sarcossucos, eu esqueci de mencionar, que ele viveu no Cretáceo, na época dos dinossauros. E o Gripossucos, que é o quarto lugar da lista, viveu na América do Sul durante o Mioceno. E ele fica um pouco maior que o Sarcossucos. Ele é maior que o Sarcossucos, ganha do sarco só por um metro, porque, ó, como é assim, mais sujeira, ele tinha aproximadamente 10 metros aí de comprimento. Por ser gavial, ele também conheceu peixes e, sem enrolação, bora pro próximo. Agora eu vou falar do brasileiro, um crocodilo, um jacaré amazônico, apelidado de super jacaré. Isso mesmo, estou falando do purussauro, purussauro dos brasilienses. E ele atingiu 10 metros de comprimento. 10 metros de comprimento. No passado, acreditava-se que ele podia atingir até os 12 metros de comprimento e as 8 toneladas de peso. Mas, hoje em dia, informações mais atualizadas colocam o comprimento dele em 10 metros e o peso de 5 toneladas. Até 5 toneladas e meia. No passado, acreditava-se que sua mordida era duas vezes mais forte que o T-Rex, mas isso, mais forte que a mordida do T-Rex, mas isso não é verdade. A mordida deles exercem a mesma força de 7 toneladas. Com certeza, o purussauro se alimentou dos herbívoros gigantescos da megafauna, pois ele viveu no mioceno. E, no segundo lugar, temos um empate entre o Gavial Marinho, todos os crocodilos que eu falei eram de água doce, ok? O Gavial Marinho, o Ranfossucos, e o curioso jacaré sul-americano, Moura Sucos. Moura Sucos, com certeza, foi o mais esquisito jacaré que já existiu, o mais esquisito da família dos crocodilos até, porque ele se alimentava por filtro, assim como as baleias atuais. Tipo uma baleia azul, ele filtrava uma grande quantidade de água e comia os peixes pequenos. Mas o tamanho dele era de até 11 metros de comprimento. Coloca ele a um metro a mais que o purussauro. O Gavial Marinho, o Ranfossucos, já foi considerado o maior réptil que já existiu. Porque pensava-se que ele tinha 15 metros de comprimento no passado. Mas hoje em dia, as estimativas mais recentes e mais prováveis indicam que ele atingisse 11 metros e não passasse disso. Como um bom Gavial se alimentou de peixes. No caso dele, peixes marinhos. O primeiro lugar também é um empate entre o crocodilo norte-americano da época dos dinossauros Deinosucos rio-grandense e o recém-descoberto Aegisucos, africano e também da época dos dinossauros. O nome Aegisucos significa crocodilo escudo. E ele provavelmente se alimentava de peixes. Estimativas mais recentes. Na época de sua descoberta, tinham estimado 14 metros. Só que as estimativas mais recentes colocam o comprimento dele em 12 metros. Fazendo dele maior que os outros que eu já citei. E agora o verdadeiro super croque, o verdadeiro crocodilo monstro. Aquele que botava medo até nos maiores dinossauros carnívoros. O Deinosucos. A sua mordida poderia alcançar as 10 toneladas de força. Quanto ao seu tamanho, o comprimento e o peso variavam dependendo da espécie de Deinosucos. O Deinosucos rugosos, por exemplo, atingia 10 metros de comprimento. Mas o Deinosucos riograndenses, que é a maior espécie de Deinosucos, atingiu até 8,5 toneladas e 12 metros. Ele viveu no Cretáceo e com esse tamanho todo, você já deve ter imaginado que ele comia. Ele comia dinossauros. Ele poderia dar um giro mortal, como os crocodilos atuais fazem para desmembrar presas grandes. Até mesmo dinossauros maiores que o próprio Deinosucos. Entre as presas favoritas estavam dinossauros da família dos Hadrossauros. Estavam os Triceratops, Albertossauros e até mesmo o predador Tiranossauro Rex não estava fora do cardápio. Isso mesmo que você ouviu, esse crocodilo podia papar o Deirrex. Muito maior que qualquer outro crocodilo que eu falei anteriormente, exceto o Aedesucos, que os dois tem praticamente o mesmo tamanho. Ele é um dos únicos da lista que podia girar, como os crocodilos atuais fazem. E, por exemplo, desmembraria até o Tiranossauro Rex. Fatiaria o Deirrex no meio. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal se gostam desse tipo de conteúdo. E até a próxima.